Dá até enjoo tanto falar de adolescente envolvido com o tráfico de drogas, só que agora teve um aprendido que eu vou falar, além de adolescente, o cara é um profissional do tráfico de uma, como é que eu vou dizer assim, de um glamour no exercício da profissão, que é o negócio de outro mundo. Ele montou um spa no meio da praça para vender droga, olha isso. Uma rede amarrada à árvore no meio de uma praça, um local ideal para descansar no final de tarde, mas este lugar aqui, que fica na rua Turim, no Jardim Pisa, estava sendo utilizado para outra coisa, funcionava como um escritório do tráfico, isso mesmo. Um adolescente de 14 anos foi pego por policiais militares com quase 100 porções de maconha. Vocês estavam patrulhando por aqui, acharam estranho a situação, resolveram abordar. Exatamente, nós já havíamos recebido informações de que uma adolescente estaria traficando aqui nessa praça. Na data de hoje, realizamos uma abordagem aí, foi encontrado um indivíduo com algumas porções de maconha e foi patrulhado aí, foi verificado junto às árvores, conforme era a denúncia, e foi localizado um montante de, em torno de 80 buchas de maconha. É uma quantidade bastante grande, tem uma pequena quantia em dinheiro também, já indica que ele vendeu alguma coisa. Com certeza, disse que veio agora, depois do almoço, para cá e ficaria aqui até às 10 horas da noite. Com certeza ele já havia vendido algumas buchas. Essa droga eles pegam em consignação com o patrão, que é como chama o dono da droga, o traficante maior, ele pega isso daí e depois que vende, ele leva o dinheiro para esse traficante. É bem provável que seja dessa forma, ele adquire essa droga, em forma de consignação, e dependendo da quantidade que ele vende, é o dinheiro que ele ganha em cima. Você veja bem que um moleque como esse arma um verdadeiro spa lá, quer dizer, deitado na rede, tranquilo, quem sabe com a certeza da impunidade, esconde a droga num canto, o cara chega, dá lá uma pedrinha, dá isso, dá aquilo, ele vai buscar e fica ali na rede, tranquilamente, quer dizer, é o cúmulo do absurdo, é o cúmulo da falta de medo da polícia, das leis, da justiça, do ministério público, porque o moleque sabe que pouquíssima coisa vai acontecer com ele. E há gente que diz assim, Oh, Léo, quando você fala isso, você incentiva o moleque a entrar no crime. Não sou eu que tenho que incentivar, eu não vou falar mentira aqui. A primeira responsabilidade é a dos pais, porque enquanto esse moleque está deitado na rede, onde é que está o pai desse moleque? Na minha opinião, embora saiba que a lei não permite isso, o pai deveria ser preso junto com ele. Tinha que colocar um artigo na lei que o pai que não dá bola para o filho, que larga para a beira da boca de fumo, deveria ser preso junto, na minha opinião.